Durante a pandemia do novo coronavírus, terminou a chamada janela eleitoral, período estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral para os vereadores trocarem de partido, visando as próximas eleições. Com isso, a Câmara Municipal do Rio ganhou um novo perfil partidário. 28 vereadores mudaram de partido. Isso é mais da metade do Parlamento carioca. O DEM passou a ter a maior bancada da casa, com sete representantes, seguido por progressistas e republicanos, cada um com seis. O PSOL permanece com a representação de seis parlamentares. O PSD tem agora quatro cadeiras, seguido do PSC, com três. Cidadania, PDT, PT, Podemos e Solidariedade têm dois vereadores caros. Patriota, Avante, PM, PMN, PROS, PTB, DC e PTC estão representados por um parlamentar. O partido que tinha a maior bancada, o NDB, agora tem apenas um representante. Já o PSDB perdeu dois vereadores e ficou sem representação política na Câmara do Rio. A partir desta quinta-feira, o comércio e a indústria passam a ter uma escala própria de horário. Nós estamos fazendo essa medida para evitar que as pessoas peguem ônibus ao mesmo tempo e acabem aglomerando no transporte, seja metrô, seja trem, seja ônibus, BRT, o que for. Padarias vão funcionar de cinco da manhã às oito da noite. Mercados, de oito da manhã às nove da noite. Distribuidoras e depósitos, de seis e meia da manhã até nove horas da noite. Farmácia, de sete da manhã às dez da noite. Aviários, açougues, peixarias e hortifrutis, de sete e meia da manhã às sete e meia da noite. Lojas de conveniência de postos de combustíveis vão funcionar de oito da manhã às oito da noite. Essas mesmas lojas nas ruas têm horário reduzido, dez da manhã às seis da tarde. Agora, agência bancária, casas lotéricas, lojas de produtos animais e comércio agrícola, o funcionamento vai ser de dez horas da manhã às quatro horas da tarde. Comércio de gás de cozinha e lavanderias, de onze da manhã às oito da noite. Lojas de material de construção, de oito e meia da manhã às seis horas da tarde. Drive-thru, de meio-dia à meia-noite. Para as transportadoras e distribuidoras, não há restrições de horários. O prefeito Marcelo Crivella fez um apelo nas redes sociais para que as pessoas se tornem caçadoras do coronavírus. Muito importante manter o afastamento social para evitar que haja contaminação em massa. Nós todos temos que nos tornar caçadores de coronavírus. Passar álcool, lavar bem as mãos, passar álcool sobretudo nessas áreas onde as pessoas pegam, que é maçaneta de porta. Esses ferros todos que existem dentro dos ônibus, no metrô. A diretora-presidente da SEASA descartou a possibilidade de desabastecimento do Estado por causa da pandemia do coronavírus. A central de abastecimento movimenta seis toneladas de produtos por dia e 400 milhões de reais por mês. Acompanhe agora a entrevista. Circularam notícias dando conta de que poderia haver desabastecimento na SEASA. Isso é verdade? Não, não procede. O alimento é tão importante quanto esse momento que a gente atravessa agora, que é o momento da saúde. E, de forma alguma, a gente vai deixar desabastecer o Estado. A SEASA está trabalhando intensamente. E não existe essa possibilidade. Agora, como é que a SEASA está se preparando nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemia, para poder assegurar a qualidade dos alimentos sem infecção e a própria saúde dos funcionários? Então, Renato, o que acontece? Após o decreto do governador, toda a diretoria se reuniu e criamos um ato normativo. Preocupando-se, claro, com a qualidade dos produtos e também com a vida humana. Então, nós adotamos algumas medidas preventivas em relação ao contágio ao COVID. Solicitamos que os permissionários, que são os comerciantes da SEASA, dispusessem de material de higienização, como álcool em gel, espaço para lavatórios, usuários, clientes e funcionários. E, assim, a instituição SEASA também procede da mesma forma. Nas áreas comuns, nós intensificamos a higienização, como já era de praxe, porém, nesse momento agora, que está muito voltado ao combate desse vírus, que gerou toda essa pandemia, a gente intensificou utilizando de lavagem de cloro, sanitização quaternária de amônio, nas áreas comuns. Isso é feito quantas vezes por dia? A sanitização é de, assim, de anal e lavagem com cloro diariamente. Agora, existem equipamentos de proteção para as pessoas que estão trabalhando na SEASA e até para as pessoas que entram e saem da SEASA? Então, a gente tem uma portaria, a gente fornece algumas cartilhas educativas, orientando aos usuários quando adentram, aos caminhoneiros, eles recebem uma dosagem de álcool em gel na mão. Não conseguimos disponibilizar máscaras, porque a gente também compreende, Renato, que é a responsabilidade solidária. Então, todos nós temos que participar desse momento. A SEASA solicitou também que os produtores expusessem, ou seja, as empresas, as associações que trabalham diretamente com os produtores, os orientassem, solicitassem que tomassem as medidas preventivas cabíveis para esse momento. que instalamos no pavilhão do produtor alguns lavatórios, fizemos também de material para higienização. Você me perguntou agora há pouco a respeito da contaminação dos alimentos, né? Só que assim, independe desse momento agora do Covid, é necessário que o consumidor, ele higienize sempre os alimentos dele, né? Nós todos, como membros dessa população, devem higienizar os alimentos que a gente consumir. A gente não consegue ter total responsabilidade. Eu agradeço novamente a sua participação aqui na Rio TV Câmara. Os impactos do coronavírus no setor supermercadista do Rio de Janeiro foram discutidos em uma entrevista coletiva nesta quarta-feira. O presidente da Associação de Supermercados do Estado, Fábio Queiroz, informou que as entregas por telefone tiveram um pico de 400% e, pela internet, 114% no mês de março. No entanto, no mesmo período, houve queda de 35% no movimento nas lojas. Em média, os consumidores têm levado de 9 a 11 itens a cada ida ao mercado. Álcool em gel, papel higiênico, alimentos congelados, sucos, águas e itens de cesta básica têm liderado as vendas. Os consumidores têm preferido fazer compras ao longo do dia. A partir das 19 horas, os estabelecimentos têm ficado mais vazios. E esses novos comportamentos dos clientes e do setor devem ser mantidos mesmo depois da pandemia. A Sérgio ressaltou que o medo do desabastecimento foi vencido graças ao esforço de todas as etapas da cadeia. A correria inicial aos supermercados foi verificada principalmente em bairros de alto poder aquisitivo, como os da Zona Sul, Barra, Recreio e Jacarepaguá. Com exceção do álcool em gel, o abastecimento está regularizado no Estado. Para o presidente da associação, o ideal é que as compras sejam feitas com cerca de cinco dias de antecedência. A gente foi aperfeiçoando a nossa logística. Melhorou, mas a gente ainda tem uma sobrecarga. E aí eu faço um apelo para a população que é façam as compras no delivery de forma programada. A gente sabe mais ou menos a duração dos nossos estoques dentro da nossa casa. Então, peçam com cinco dias de antecedência, por exemplo, antes do seu alimento chegar ao final na sua casa. Nos ajudem porque não é fácil atender a população nesse momento. Compartilho com vocês que estamos trabalhando com até 20% menos de colaboradores nas nossas lojas e depósitos. Isso se dá por conta do afastamento de todos os funcionários que estão no grupo de risco e principalmente por conta do afastamento de qualquer funcionário que apresente qualquer sintoma. E o afastamento é de até 14 dias. A Sérgio está promovendo a negociação entre produtores rurais da região serrana com os supermercados. Algo que a gente se orgulha muito é uma parceria que fizemos com a Secretaria de Agricultura, onde a gente pega aquele pequeno produtor rural, sobretudo ali da região serrana do Rio de Janeiro, e a gente está colocando eles em contato direto com os supermercadistas para eles fazerem negócio direto. Lembro que esses produtores, eles sofreram recentíssimamente com as enchentes. A gente está numa crise tão grave que a gente esquece que o país já não estava bem economicamente, a renda já não estava sobrando para ninguém. A gente passou por uma enchente. O Rio de Janeiro passa pela crise do petróleo, o barril de petróleo despencando. Os royalties do nosso estado são prejudicados, são prejudicados. O recebimento é prejudicado. E agora ainda vem essa pandemia. O presidente não acredita em demissões, mesmo depois que o isolamento social for suspenso. Você acha que alguns comportamentos do consumidor não vão retomar aquilo que era anteriormente ao isolamento social? Quais são eles? Primeiro, o ser humano não vai ser mais o mesmo. A gente, como ser humano, nós vamos experimentar várias transformações. Mas falando especificamente do consumidor, que é a sua pergunta, o primeiro deles é o serviço do e-commerce nos supermercados, ele vem em crescimento já mesmo antes da pandemia, mas o percentual de compras pela internet ainda é muito, o brasileiro ainda é muito abaixo de outros países desenvolvidos. E isso se dá por conta de um atraso na nossa transformação digital. Então, veja, Mariana, quando eu tomo contato com a tecnologia e vejo que ela não é nem tão cara e nem tão complexa, que é o que afasta o consumidor da tecnologia, é o medo de falta de informação, é o medo de achar que aquilo ou é caro ou é complexo. Quando ele descobre isso, ele passa a usar com frequência, torna-se um hábito. Agora, pensa comigo, amigos, pensem comigo. Se o e-commerce cresce, eu preciso ir às lojas físicas por vontade e não por necessidade. Porque se eu confio que eu compro pelo e-commerce e me entregam uma hora na minha casa, duas horas, aquele presunto fatiado, fininho do jeito que eu gosto, pergunto-lhes, por que eu vou ao supermercado? Eu preciso transformar a minha loja física num verdadeiro ponto de experiência para o consumidor. para que ele vá lá por vontade, por gosto e não pela necessidade de abastecer a residência dele, porque isso ele poderá e confiará fazendo no e-commerce. Então, isso pode, sim, ser um grande momento de transformação das lojas físicas. Eu preciso gerar experiência para ele lá dentro, degustações. O supermercado é um lugar de qualidade de vida. É onde eu escolho o alimento que entra no meu corpo, é onde eu tenho que receber as informações sobre qual é o bem que aquele alimento me faz ou mal. É um lugar de encontros, de desencontros, de cheiro, de promoções. E aqui eu pergunto a todos, quem é que não gosta de ver lançamentos? Quem é que não gosta de ver promoções? Nós somos um grande shopping de alimentos. O que vocês não gostam, o que eu não gosto e o que é o desafio do nosso setor, o ponto de atenção é a fila para estacionar, é o tempo que eu gasto procurando vaga, é a fila no caixa. E isso tudo é que a tecnologia precisa agir para que você se sinta mais atraído pela minha loja física, ainda que o e-commerce lhe seja um canal complementar. Então, por que não pedir um determinado número de itens pelo e-commerce e um outro número de itens eu pedir pela loja física? Eu não quero mais aquele peso todo da compra de mês, aquele peso de uma compra semanal. Eu quero que entregue na minha casa alguns itens que eu já quero, já tenho a minha marca de arroz preferida e o arroz pesa, mas eu não abro mão de escolher a minha verdura fresquinha, eu não abro mão de ver os lançamentos do iogurte que eu faço da minha dieta e por aí vai, Mariana. Então, eu ficaria aqui o dia inteiro falando para vocês tudo o que eu acho que essa crise gerará de transformação. Mas dá para dizer que você aponta uma transformação não só por parte do cliente, mas também do setor? Não, mas não tenha dúvida, nós estamos falando da mesma coisa. Se o setor não se transformar, eu não transformo o cliente. Se o cliente não transformar, eu não transformo o setor. Veja, existem duas formas de eu vender o produto, Mariana. Uma é o fornecedor ir lá no meu supermercado e me convencer que aquele produto é bom para o consumidor. É o supermercado transformando o consumidor, porque depois eu vou mostrar e apresentar aquilo para ele e ele vai me dizer se aquilo é bom ou não. A segunda forma é o consumidor bater na nossa loja e isso acontece muito. Dizendo, olha, vocês podiam colocar o produto tal aqui. A gente começa a pensar e coloca isso na goma. Sempre foi um organismo vivo a relação entre supermercados e consumidores. será ainda mais. Pode anotar essa frase aí e botar na minha látua. É, depois desse legado, dessa pandemia, eu não tenho dúvida que essa relação ficará ainda mais íntima. Porque um fenômeno muito importante é como os supermercados estão hoje sendo reconhecidos como essencial para a sociedade. Inúmeras lojas fechadas por conta de decretos municipais e estaduais e com o objetivo de evitar o contágio do coronavírus, a alternativa encontrada pela população é o mercado online. O número de fluminenses que compram pela internet aumentou em comparação ao período antes da pandemia. Para falar sobre os impactos causados pelo coronavírus no dia a dia das pessoas, vou conversar com Rafael Zanderer, economista da Fecomércio RJ. O que foi constatado nessa pesquisa da Fecomércio? É, na realidade, eu acho que uma das principais constatações foi a seguinte. A gente perguntou aos empresários do setor de comércio e serviços por quanto tempo eles aguentariam a quarentena, tá? E o que a gente verificou foi que 68% dos empresários disseram aguentar uma quarentena de até um mês. Se a gente levar em consideração que a quarentena foi inaugurada por volta de 17 de março e que, portanto, já se passaram mais ou menos mais de 20 dias, no final das contas que a gente está falando é que o empresário, ou pelo menos a maior parte dos empresários do nosso setor, comércio e serviços, tem aí, no máximo, 10 dias de fôlego antes de fechar as portas. Agora, Rafael, com essa pandemia, você tem uma estimativa de quantas lojas fechadas e quantas pessoas estão sem trabalhar? Eu queria te perguntar qual o prejuízo para o comércio. Então, Ingrid, a diferença de a gente não ter uma estimativa de quantas lojas já fecharam, a gente fez algumas contas no Instituto Fecomércio, tá? Então, há coisa de três semanas atrás, a gente perguntou para os empresários do setor de comércio e serviços se eles tinham observado alguma redução na demanda pelos bens que eles produzem e pelos serviços que eles ofertam, tá? E 70% desses empresários disseram ter observado uma redução na demanda. Aí, quando a gente perguntou, mas qual foi essa redução na demanda, eles disseram em torno de 70%. Aí, a gente fez umas contas pegando esses números, né? E aí, a gente chegou à conclusão que, diante desses números, tá? O Estado do Rio de Janeiro poderia perder algo em torno de R$ 80 bilhões em um mês. Rafael, recentemente foram adotadas algumas medidas para novos horários de funcionamento do comércio. O que isso significa? O que muda para os comerciantes? Para os comerciantes, muda muito. E se só isso for feito, né? A gente entende, a Fecomércio entende a importância da quarentena, da quarentena horizontal, tá certo? Mas, se só isso for feito, né? Quais são as implicações mais imediatas dessa quarentena? Se as pessoas ficam em casa, elas não podem circular, se elas não circulam, elas não consomem. E aí, uma consequência óbvia dessa quarentena é a redução drástica da demanda, faturamento de receitas desses empresários, tá certo? É uma coisa necessária para se fazer, afinal de contas, agora, o objetivo primordial da política é manter as pessoas vivas, né? Evitar um colapso do sistema de saúde. Mas o que eu quero dizer é que, se só essas medidas forem tomadas, exclusivamente essas medidas, né? A gente vai começar a oferecer risco à sobrevivência dessas empresas, né? Obrigada, Rafael. Obrigado a você. A Igreja Católica decidiu alterar as comemorações da Semana Santa este ano por causa da pandemia do coronavírus. As missas nas paróquias foram mantidas, mas sem público. Elas vão ser transmitidas pela internet. O tradicional almoço de Páscoa, servido para pessoas em situação de rua, foi cancelado. As pessoas vão receber quentinhas nos lugares onde estiverem para evitar aglomerações. E logo depois da bênção de Páscoa, no domingo, o Brasil vai ser consagrado aos pés do Cristo Redentor. Isso aconteceu uma vez na história, em 1931, quando o monumento foi inaugurado. A Agência Nacional de Transportes Terrestres realiza a campanha para garantir o abastecimento da cidade durante esse período de pandemia da Covid-19. A campanha, chamada de Avante Caminhoneiro, está sendo realizada em vários pontos do país. Aqui no Rio de Janeiro, ela se concentra na ponte Rio-Niterói e em Resende. A ação consiste na distribuição de kits de higiene, alimentação e conscientização dos caminhoneiros. Tudo para garantir a saúde desses profissionais e o abastecimento das cidades. Por causa do coronavírus, a agência também está adotando outras medidas, como, por exemplo, suspendendo prazos de recursos de multa e a suspensão da pesagem nas balanças para garantir maior fluidez no trânsito.